O que é a força da união? Em nome desse Deus que vamos iniciar nossa celebração cantando. Em nome do Espírito Santo estamos aqui. Para louvar e agradecer, ven e ser adorado, estamos aqui Senhor. Ao seu dispor, para louvar e agradecer, ven e ser adorado, estamos aqui Senhor. Ao seu dispor. Glória, glória, glória Senhor, por sua graça e seu infinito amor. Glória, 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 glória Senhor, por sua graça e seu infinito amor. Glória, 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 glória Senhor, pelas matas e ações. Glória, 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 glória Senhor, por sua graça e seu infinito amor. Glória, 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 Senhor Por sua graça e seu infinito amor O Senhor esteja convosco E deixado em nós Proclamação Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória, glória, Senhor Os 11 discípulos foram para Galileia Ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus se ajoelharam diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus se aproximou e falou Toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra Portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês Eis que eu estarei com vocês todos os dias Até o fim do mundo Palavra da salvação Estamos aqui felizes E através destas crianças um chamado Para todos nós prestar atenção a estas palavras de Jesus Que acabamos de escutar De verdade que aqui no interior Fica muito difícil Para o Pai, Senhor, esta água Com a qual serão batizados os seus filhos e filhas Para o novo nascimento na fé da igreja E para viver a vida eterna Por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Agora vocês ficam em pé E ao final do batizado ficam com a vela acesa Vão acender a vela também Os que vão receber para renovar seu batismo Agora que são grandes já Tem mais conhecimento Vocês estão dando um passo mais Na vida de filhos de Deus Um passo muito importante Vão receber a Jesus pela primeira vez Agora que já não é seus pais e padrinhos Mas vocês que vão dizer adeus a Jesus Que querem renunciar ao mal Ao pecado E que tem o Espírito Santo Que desde o batismo É a vida dentro de nós Agora na frente O Espírito Santo Domino de Deus Capaz, esteja contigo O Siany, recebe por este sinal O Espírito Santo Domino de Deus Capaz, esteja contigo Amém A nossa comunidade A nossa comunidade Conferência de Senhor Nosso sonho e nossa luta Nossa fé, nossa conduta Nós entregamos com amor Com um jeito de ser nos igreja Nós prestamos, Senhor, na Tua mesa Com um jeito de ser nos igreja Nós prestamos, Senhor, na Tua mesa Este ponte oferecemos, nos tiramos e fezemos a vasilha, a produção Este vinho a alegria que florece cada dia dentro da nossa união Como o jeito de sermos igreja, onde estamos, Senhor, na tua mesa Como o jeito de sermos igreja, onde estamos, Senhor, na tua mesa Nosso coração inteiro, Deus humano e companheiro, deixamos no teu altar Nosso canto e da memória, do vacino e da vitória, nós trazemos a te dar Como o jeito de sermos igreja, onde estamos, Senhor, na tua mesa Como o jeito de sermos igreja, onde estamos, Senhor, na tua mesa Sobremos por Maria, a mãe de todos nós 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 Sobremos por Maria Sobremos por Maria, a mãe de todos nós Sobremos pelos pobres que vivem na união Dormimos pelos pobres, perdidos e maldiados Na luta dos pequenos, Jesus se faz de irmão Na luta dos pequenos, Jesus se faz de irmão Santo, Santo, Santo 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 Que agradeço ao seu libertador Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faça isto em memória de mim Eis o mistério da fé Pai nosso que estás no céu Santificado seria o vosso nome Venha nosso, vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas egrai-nos no mal? Amém Oh Deus, que mostrais vosso poder Sobretudo no perdão e na misericórdia Degam mais sempre em nós a vossa graça Para que caminhando ao encontro das vossas promessas Alcançamos os bens que nos reservais Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 O que é isso?